as novas informações sobre o vídeo do teu becker vídeo que está dando o que falar e pegou muito mal o vídeo feito pelo teu becker esse é irmão desse lembra dele ele finge agredir a mulher só que agora no dia seguinte a este vídeo ele coloca a culpa em quem não na mulher não é mulher dele ele é casado com a médica rafaela rafaela e que teria sugerido segundo ele a gravação essa gravação desse vídeo para aumentar o número de inscritos no canal dela sobre saúde ele aparece todo machista no vídeo gritando com a mulher simula uma agressão quer ver vamos ver o vídeo daqui a pouco eu já trago mais informações vamos lá o vídeo no teu becker vou mostrar como é que eu trato da minha mulher aqui em casa e aí que está fazendo vai me deixar malhar aqui ou não não claro pode ganhar minha comida vai fazer uma comida só isso está maluco a minha fazer comida direito para gente pelo amor de deus me salva o louco da fazenda não tô aguentando mais humana raiva raiva Me ajudei! Tá pensando o que rapaz? Tu acha que eu vou tratar a mulher bem? Tá maluco? Vai tomar GH vai, ô... Frangote! Aprende a tratar sua mulher em casa! Entendeu? Aprende! Se não ela trai você, ela... Sei lá, ela fica folgada! Entendeu? Isso aqui, ó! Mão desse aqui, ó! Tum-tum-tum na tua cara! Ah, que que é isso? Que absurdo! Ele fez esse vídeo... Qual a intenção? Ele tá sendo criticado agora? Muito criticado! Olha, eu peguei uns comentários aqui, eu separei uns comentários, olha, vocês são dois ridículos! Acham isso engraçado tendo tantas mulheres que passam por isso de verdade! Exatamente! Isso é uma grande cara de pau mesmo! O povo faz de tudo pra ganhar curtidas em redes sociais! Concordo! Que absurdo! Porque ele diz que a mulher que deu essa ideia... Vai fazer uma comida! pra aumentar o número de inscritos do canal de saúde! Canal na internet! Ela é médica! Só isso! Só um péssimo exemplo! Quantos feminicídios nós temos! Quantas mulheres sofrem agressões nesse país! Eu não tô aguentando mais! Só tem uma definição pra isso aí! Ô, Telbeca! Você é um bobão! Só isso! Sabe de quem que eu fiquei com pena? Do cachorro ali no sofá que tava apavorado! Achando que é tudo real! É, porque cachorro é sensível! Ele sente essas coisas assim pesadas! Médica! E aí ele convence a mulher a fazer isso! Ele que convenceu a mulher a fazer isso! É, ele tá dizendo que foi ela, mas eu não sei não! Quem foi? O anseio hoje de algumas pessoas em ganhar clique! Em querer aparecer! Tá enlouquecendo as pessoas! Esse negócio de rede social, né? Só que aí o tiro saiu ao contrário, Heidan! Ao invés de ganhar clique! Não sei se saiu ao contrário! Nós estamos mostrando aqui! Sim! Um programa que é visto por milhões de pessoas! Não milhares! Milhões de pessoas! Nós estamos mostrando aqui o ridículo que ele fez! Sabe? Mas será que não vai a gente lá assistir? E aí acaba seguindo? Qual é o objetivo? Não, não! Eu concordo com você que não é o jeito legal de aparecer! É, mas virou notícia! E o Teodé, que é ator, ele tem que aparecer pelos trabalhos que ele faz, as interpretações, as atividades... Quer dizer, no fundo ele colocou a mulher em terceiro, quarto, quinto plano, dizendo ela é submissa, tem que fazer a comida, faz uma comida ruim, ainda dá uns catiripapo na mulher, agride a mulher! Tudo que não deveria! Você viu o que ele fala? Você tem que ver como você tem que tratar a mulher desse jeito mesmo, senão a mulher fica folgada! Absurdo! Agora ele falou que ela... É brincadeira, mas é ridículo! Foi uma brincadeira, aí ele vai falar, nossa, a gente tá querendo mostrar, aí faz assim, ó... A gente gostaria de mostrar o que acontece na vida real, que não se... Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Sério! As pessoas não precisam, as pessoas não tem que interpretar agora o que os outros fazem, igual o outro lá do... o Vitor, né? Falou que era brincadeira, que era... Grava um negócio e depois fala, ah, foi uma ironia! Poxa gente, é complicado, é complicado! Ele que tivesse no final do vídeo feito isso! Isso! No final do vídeo, olha! Exato! Isso aí, Judite! No final do vídeo ele fala assim... É uma brincadeira! Isso que eu fiz é horrível! Tudo isso que eu fiz é como um homem não deve tratar uma mulher! Não deve tratar uma mulher! É isso mesmo!